Fala galera beleza aqui a segunda parte do vídeo onde comer em São Luís Maranhão sair também se divertir. A gente está aqui na Península, eu e Camila, a gente está indo ali no Duque, que agora tem um happy hour super legal, começa às 16 horas e a gente vai filmar para vocês um pouco de como é lá e depois de lá também a gente talvez encontre outro lugar que vamos filmar para vocês também. Fiquem ligados, dê o like, se inscreva no canal e é isso. Valeu, fica ligado. Olha gente, a gente vai lá no restaurante Duque, Grelhados, que fica lá no final. Todos os almas do restaurante que a gente for, a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo. Aqui é uma área que fica essas barra aqui na praia, que no caso são de três restaurantes, que é do Maui, que é comida havaiana, do Itália, que é pizza, vinho, essas coisas, mas tem de tudo. E o azeite e sal praia, geralmente fica só sexta, sábado e domingo. Essas na praia, né? Aqui no caso depende do dia. Aí a gente vai tentar gravar aqui para vocês com outros vídeos, porque nesse a gente vai focar mais nessa da península e ali no centro histórico. Aqui é o Duque, ó. É o último restaurante, aqui tem até um estacionamento. Olha gente, esse aqui é o cardápio do Happy Hour do Duque. Achei os preços bem bons. Shopping Brama do Gabriel já chegou. Tá bom a caramba. Pedi um tropical gin, ó. Ele vem com morangos e tal. E aqui funciona de segunda a sexta, de 16h a 19h. Detalhe, o Happy Hour funciona de 16h a 19h. O resto vocês olham no Instagram. Olha gente, chegou a isca de peixe, veio junto com o molho rosê. O Gabriel já deu pau ali e disse que é muito bom. Não vai dar pau pra florestal dos negrões. Gabriel pediu um negrone. O garçom falou que ele é muito farajoso. Porque tem três tipos de bebida misturada, né? Qual que é? Campari, gin e outra coisa da Grifão. Gente, a gente gostou muito daqui. Só que a gente não vai ficar mais porque a gente tem que gravar ali pra vocês antes do pôr no sol, né? E já são sempre alguma coisa. Então a gente já vai pedir a conta. A gente pediu só essas coisas mesmo. E é muito bom o Happy Hour aqui. Eu não comi, viu? Agora estamos indo lá no barzinho aqui da frente pra olhar o pão do sol. A nossa pão deu 55 e alguma coisa. Achei muito barato. Porque o Gabriel tomou um drink, eu tomei um drink, mais a isca de peixe e mais um chope. Olha aí, gente. Aqui é aquele esquema. Aqui é o azeite de sal, ali é o Itália e depois é o Maui. A gente não sabe pra onde a gente vai ainda. No azeite e no Itália tem Happy Hour. E no Maui não tem. Só que lá tem umas coisas bem bozinhas pra comer. Olha, gente. A gente optou pelo Itália mesmo. Porque aqui tem Happy Hour de comida e de bebida. E a gente que não é besta... Conseguimos uma mesa na ponta. Aquelas que eu gravei lá no início que estão com uma bebida na mesa e que estão reservadas. Gente, aqui é muito instagramável. Olha como é fofinho aqui. A noite fica com essas luzinhas. Muito fofo. Só que a gente teve sorte, viu? Porque essa era a última mesa disponível. Gigante. Só nós dois. Olha, gente. Vou mostrar o cardápio através daqui porque não tem impresso. É pelo instagram. Aqui é o de drinks. E aqui o cardápio de comida. De 16h às 8h de segunda a sexta. Só que esse ambiente só funciona sexta, sábado e domingo. Não funciona de segunda a sexta, não. Olha, gente. Essas coxinhas por R$11,90. Achei bem barato. A gente tá esperando as caibinhas agora. E já, já o pôr do sol. Sim, gente. Deixa eu explicar. Todos os bares aqui são bons. Só que o Itália, no caso de um repial de comida e bebida, a gente achou mais compensatório pra gente. O azeite hoje, ele tava com o moscomiuli, o gin nacional e a brama duplo mal de dobrada. E aqui tinham outras opções, que eu já mostrei pra vocês o cardápio. E o Maui não tem repial, só que a comida havaiana a gente não tava afim. Enfim, né? Tamo aqui esperando o pôr do sol. Gente, a Gabriela tá tirando uma foto lá, ó, pra vocês terem noção. Fica bonitão. Com o pôr do sol. Olha que pôr do sol lindo. São Luís, né, minha gente? Se inscrevam no canal, tá? E o vídeo não acaba aqui, eu vou postar mais. Só tô falando pra vocês se inscreverem e curtirem o vídeo, porque ajuda a gente. Ah, gente, detalhe. Aqui é música ao vivo, ó. Da Lidl. O cara tá cantando lá, mas dá pra ver aqui de boa. O pôr do sol já se foi, olha. Só que a gente vai ficar aqui até as luzes acenderem. Agora acendeu as luzes. Fica muito vibe aqui, viu? Aqui no Maui ainda tem cadeira, ó. Já são seis e pouco. Policiamento aqui também, ó. É tudo. Toda hora passa de carro na calçada. Gabriel tá curtindo muito aqui. Gente, a gente veio pra essa área aqui, ó. Aqui tá o cantor. Porque lá tava chovendo e tava molhando. A gente já tá indo pra casa porque começou a chover, a gente perdeu a mesa e a gente foi lá pra cima, né? Só que muito sono no nosso ouvido e não deu certo. É... Ah, quando eu dei o 45, foi três caipirinhas e a coxinha não cobraram o covete. Oi, gente. Hoje eu tô aqui no Ferreira, praia. Aquele que eu marquei o happy hour num vídeo anterior. E hoje eu vim almoçar. Mostrei o prato pra vocês. Daqui a pouco eu vou mostrar o cardápio. Pedir um peixe, um molho de camarão, com legumes e batata. E ainda pedi o arroz separado, porque não tem arroz nesse prato. E aí eu vou mostrar o cardápio pra vocês daqui a pouco. A gente tá aqui no domingo. Por sorte, a gente conseguiu uma mesa, porque é muito cheio. Não me recordo se eu gravei num vídeo anterior o cardápio, mas agora eu vou gravar de novo. Hoje nós vamos no Nono Giotto. É um restaurante italiano, serve pizza, massa. Só que sábado e domingo tem buffet livre. Custa R$60,00 dia de domingo e R$50,00 sábado. A gente vai mostrar pra vocês. Ah, detalhe. Ele fica aqui na Avenida Litorânea. É uma das praias mais famosas de São Luís. A Praia Litorânea. Agora é o momento de entrar. Ó, fica do lado da Praia Vila Food, que também é um espaço super legal pra comer. Por sorte, conseguimos uma mesa conquista. Os pratos são variados. Tem a agitação italiana e a brasileira. Ali, no caso, é estrogonofe de frango, mexido de camarão, carne com batata. E, no caso, são os molhos, macarrão, arroz branco, arroz com toicinho, que é bem famoso aqui no Maranhão. Feijoada, o mocotó e os acompanhamentos da feijoada do mocotó. Aqui, no caso, são as entradas, que tem coxinha, pastel, batata, aqui também frios. E também tem as sobremesas, que também são inclusas nesse valor que a gente paga. Lembrando que sempre varia as coisas que estão disponíveis. Então, gente, não deu pra falar lá o que tinha, só que tem uma cotó a feijoada. Aí tem a parte das massas também, que você pode colocar o seu molho na massa. E tem as partidas entradas e as sobremesas, que também são incluídas. Hoje, também, especificamente, tem cerveja, chope dobrado, né, Gabriel? Não, ele falou só do drink de caipirinha. Ah, no Instagram tinha dizendo que era chope também, mas, enfim, ele falou aqui que é só o drink de... Caipirinha de limão e de... Caipirinha de fruta de morango e limão. Caipirinha, né? Dobrado. É, a gente gostou bastante, a gente tá comendo aqui ainda. Pode repetir quando você quiser, e, enfim, né, gostei muito. Gente, finalizando o nosso vídeo nesse restaurante, a gente gostou muito. É, o chope do Gabriel foi 11 e pouco, e a Coca-Cola que eu tomei foi 5 reais só. É, se inscreva no canal, curta o vídeo, tá atravessando a rua, tô falando com você. E, acompanha, que eu vou fazer a parte 3 também, a gente já tá fazendo, amanhã já vai pro restaurante. Tem aqui também a Barraca na Praia, no Centro Histórico também, que a gente não gravou. Então, acompanha a gente. E é isso. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri